Olá! A nossa sala de entrevista de hoje tem um assunto muito interessante. Colágeno. Quem não quer ter um cabelo bonito, uma pele bonita, não é verdade? Por isso, nós convidamos a biomédica Vanessa Pinheiro, que vai explicar pra gente direitinho tudo sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito bem, Ariane. Obrigada. Vamos falar desse assunto que todo mundo gosta, né? Quem não quer ter uma pele maravilhosa? Mas pra usar o colágeno, exige alguns cuidados. Antes de mais nada, explica pra gente o que é o colágeno. O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo nosso organismo, só que também é encontrado em alguns alimentos, como carnes vermelhas, brancas e até em gelatinas. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma suplementação também, quando ela não está numa produção adequada no nosso organismo. Então, ele é ideal justamente pra fortalecer o cabelo, a pele, as unhas. Ele que dá sustentação do nosso tecido, da nossa pele, melhorando a questão da flacidez. Aquelas balinhas de colágeno são uma boa? Sim, é muito indicado. As balinhas a gente pode encontrar também em pó, em cápsulas. É, todo mundo sabe que o colágeno é bom pra parte estética do corpo. Mas e na área da saúde? É verdade que ele é bom e serve de lubrificante para os ossos? Sim, ele que dá a integridade dos ossos, né? Dos tendões, dos músculos estão fortalecendo e estimulando também o hormônio do crescimento. Então, por isso que é indicado mesmo ter esse colágeno no nosso organismo pra poder estimular esse crescimento também. Que maravilha! Então, por exemplo, aqueles jovens que estão na fase do crescimento, seria ideal usar as balinhas de colágeno, por exemplo? Sim, indicado usar as balinhas ou então em pó, né? Que a gente pode misturar na refeição, na água, suco e nem percebe. Certo, muito bem. Só que na questão da contraindicação, existe alguma na hora de usar o colágeno? Sim, o colágeno tem que ser orientado pelo médico ou nutricionista a quantidade ideal. Porque em excesso, pra quem tem disposição a quelóide, pode prejudicar, pode estimular mais ainda essa quelóide. Então, é indicado geralmente a partir dos 30 anos e essencial a partir dos 50 anos essa suplementação. Viu? Eu espero que você tenha notado tudo sobre o uso do colágeno. Obrigada, doutora, pela participação. Eu que agradeço. E pra vocês, uma boa aula e até a próxima! Obrigada, doutora.